O negócio é o seguinte, popó, amanhã eu vou chocar o mundo, a gente vai se encarar amanhã. Amanhã a gente vai se encontrar, não ringuei você. Amanhã a gente vai resolver as diferenças. Boa, vambora. Popó, sua história é muito bonita realmente. Eu acordava de madrugada pra ver você lutar. Acima de tudo é uma honra subir no palco com você ali, ter esse desafio pra mim. Eu falei por isso também, paralelo a tudo. Mas assim, amanhã tem que um ficar em pé e um cair. E amanhã eu vou chocar o mundo e depois eu vou atrás do Jake Paul. Jake Paul! Are you ready, Jake Paul? You are the next, Jake Paul? Come to Brasil! December, come to Brasil, boy! Eu vou nocautear você e depois eu vou pegar o Jake Paul. Anota o que eu tô falando. Eu vou te nocautear em nove meses que eu tô treinando. Qualquer mão minha que te encostar, você vai cair duro. Anota o que eu tô te falando. Quando minha mão te encostar, qualquer mão, você vai cair duro que eu vou te nocautear. Marcelino Popô!